Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não custa nada. Deixe seu like, deixe comentário, tá bom? Gente, hoje eu vim aqui e eu prometi pra vocês que eu ia ensinar vocês a fazerem esses paninhos de prato. A coisa mais linda, olha só como é lindo, gente! E eu vim ensinar pra vocês, ó. Muito lindo, né? Quem quer aprender, fica aí! Vamos para os materiais, pessoal. Ó, vocês só vão precisar de um pano de prato, né? Se você compra a peça que você corta e aí você vai cortar do tamanho que você é acostumado a fazer ou você pode comprar assim, ó, pronto, já com a bainha, tá vendo? Eu já uso assim, que pra mim é mais fácil. Aí nós vamos precisar de uma cianinha. Essas cianinhas você encontra em loja de armarinho. Você pode comprar por metro ou você pode comprar a peça dela também, né? E você vai precisar de dois tecidos, né? Pra fazer aqui embaixo e em cima. Aí o tecido fica a seu critério. Eu uso tricoline, né? 100% algodão. E aí aqui, ó, essa primeira tira tem 6 centímetros. 6 centímetros aqui pela medida do seu pano de prato. No meu caso aqui, meu pano de prato tem 45 centímetros. Eu cortei aqui com 50 centímetros. O outro tecido que eu cortei 10 centímetros por 50 centímetros. Mas aí aqui a largura é do tamanho do seu pano de prato, tá bom, pessoal? E nós vamos agora pra máquina, né? Eu vou colocar aqui, ó, tecido estampadinho com tecido estampadinho. Estampa com estampa. Nós vamos passar uma costura reta aqui, ó. Vamos lá pra máquina. Ó, pessoal, nós vamos passar a costura reta aqui. Aí não esqueçam de dar o retrocesso aqui, ó, no início, pra não descosturar. Retrocesso no final. E aqui, agora, você pode ir no ferro, né? E passar aqui, ó, né? Pra ajeitar isso daqui. Eu vou no ferro ali e já volto. Ó, pessoal, já ajeitei aqui no ferro. Eu vou passar uma costura aqui, ó, em toda aqui em cima. Só pra dar um acabamentozinho pro tecido ficar arrumadinho. Prontinho. Agora, aqui, ó, nós vamos colocar essa cianinha aqui, ó, em cima. Rente com a borda do tecido. Nós vamos fazer uma costurinha, ó, no meio dela. Depois eu mostro pra vocês direitinho. Pessoal, já passei, né, aqui a costurinha, ó. Vocês podem ver que tá na metade aqui. Eu fiz com linha branca, mas você pode fazer também, se você quiser, com a linha vermelha. Mas essa costura aqui nem vai aparecer, tá bom? Essa daqui também, se você quiser fazer com linha vermelha, fica a seu critério também, tá bom? Aí, agora, nós vamos no ferro, que nós vamos dobrar isso aqui assim, ó. E passar o ferro pra dar o acabamentozinho. Super simples, pessoal. Tem gente que fala, ah, é muito difícil. Não, gente, é super simples. Vamos lá no ferro que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, agora, ó, nós vamos virar assim. E vamos ajeitar aqui com o ferro, ó. Vamos passar, ele já vai ficar certinho. Bonitinho. Ó, tá vendo? Só isso. Ficou assim, ó. Pessoal, tá prontinho o nosso barradinho. Aí, a gente vai voltar aqui, né, aqui pra máquina. Você vai pegar o seu pano de prato do lado avesso, né? Você tá vendo que esse daqui tem um acabamentozinho aqui. Do lado avesso, ó. A costurinha dele aqui, ó. E essa é a forma que eu faço, tá, pessoal? Tem gente que faz de outras formas, né? Mas eu tô mostrando pra vocês a forma que eu faço. Ó, aí, aqui, eu vou colocar o tecidinho aqui, ó. Dobradinho pra lá, pro lado... Pra esse lado. E vou passar uma costura reta aqui, ó. Em toda a largura do pano. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar assim, ó, pro outro lado. Prontinho. E agora, nós vamos virar, né? Nosso barradinho aqui. Se você quiser ir no ferro, deixar bem arrumadinho aqui pra você passar a costura, pra não ficar torto... Vai no ferro. Passa no ferro pra ajeitar ele, pra ficar bem bonitinho, não ficar torto, tá bom? Ó, pessoal, já fui no ferro. Já passei aqui, ó. Deixei ele bonitinho. E agora, nós só vamos fechar o pano. Então, nós vamos passar uma costura reta aqui, e depois dos lados. Vamos lá. Bom, pessoal, agora aqui eu virei. Vou passar a costura aqui. Vou passar a costura aqui também. E está prontinho o nosso pano de prato. Olha só, você só vai tirar aqui, né, as sobrinhas de linha. E pronto. Tá prontinho. Bom, pessoal, como vocês viram, né? Super simples, super rápido. E dá pra você fazer uma infinidade de paninhos, de combinações. Olha só, esses aqui, ó, que eu fiz. Eu faço kitzinhos assim, ó, com estampas. Estampa poá, estampa floral, aqui a cianinha rosa. Ó, tem o assim também. Estampa poá, coraçãozinho, cianinha rosa. Tem o de... o preto, né, com poá, coração. Dá pra você fazer uma infinidade de combinações. Seus paninhos vão ficar lindos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!